Eia gado graal, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, vai ser embaixo do vídeo. Mãe de gado graal, estamos atrasados, 3h43, nós temos que chegar lá 4h no encontro, nós estamos longe, então mano, vamos mandar a marcha, se eu morrer, fazer o que né, olha lá, quase morrer já. Mas o carro já vai atrapalhar a noite, você viu a terceira? O bloco está atrasado, tomara que não quebra nada. E aí, olha lá, vamos lá, vamos lá. Massa, muito boa hora. E aí, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, chegando na reta, nós já morremos. Se já que não vai conseguir chegar, acho que não vai dar não. O carro me lascou aí. Lá na frente, gado graal, nós voltamos, vamos ver mais um mês que a Ana vai chegar e se nós vamos conseguir, né. Aí, gado graal, cheguei, olha o Elty aí, olha o meu rapaziada. O primo dele, o Vinícius, está meio triste. Ouve, ouve o barulho, ouve o barulho, vai, mostra aí. O que você acha disso aí, Nathan? Eu acho que o cara tem muito dinheiro. Se vocês me pagarem, pagar hoje como assim, olha. Cadê? Olha aí, a perifa que eu passei, está aqui, mano. Olha lá na frente, o bolinho lá. Eu vou ver muito. Ah, azul? O cara aí, rapaz. Poxa, a gente, só se liga. Vamos gravar aqui. Fala se você é rico. Olha o rico. Não sou rico, não. Deixa eu mostrar aqui. Ai, gado, o grau. 20 minutinhos que eu cheguei... 11 horas, entendeu? Cheguei 4 em ponto, mano. 20 minutinhos que eu cheguei aqui, mano. E aí, Elty, quanto é um bagulho desse? Um cubo? Mano, eu passei para cima no 450. Olha o cubo. É, eu vou escuro. Mas também é um bagulho doido, né? Olha. É, doido. Vai abrir mó caramba, hein? Eu passei para cima no 450. É, doido. Tô, gado, do grau. Vamos esperar o pessoal aqui na Jacabouco, que nós puxa o bonde. Ai, gado, do grau. Eu tô puxando o bonde, eu tô com a bag do mano aqui. Cadê, meu rapaz? Ó, ó, ó. Ó, se lascou. Calma, calma. E aí, eu emito do grau. A paz? E aí? Beleza? Você tá com a bag aqui, do gordão? Oxi. O gado tá tocando bagulho até de colega, né? O que é? Você vai? É lógico, bô. Bora então. O moleque vai embora ou é o Guedes? Ai, eles vão embora? O que é o nome dele? O que é o nome dele? O que é o nome dele? O que tá vindo? Eu vou, bora. Bora que você vai puxar, filho. Bora que os cara tá indo, filho. Aí, mano. O cara quebrou minha bike, mano. Tira a foto depois? Beleza. Ô, tio. O que que você quebrou meu pedal já paga? Meu pau, boda. Esse cara já tá soindo. Essa já tá pura, hein? E aí? Vamos aí? Vamos aí, vamos aí, cara. Pô, gado, grado. Soltou o bagulho. Bora, filho. Vamos lá, filho. Será que fica? Vamos testar aqui a virola, né? Cadê a Natan, filho? É lá embaixo. Vai, filho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita! Tô passando! Para, para, para! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, segue lá no Insta, LD, underline, FPS. Aí sim. Aí, Galos Grau, não sei se tava gravando, hein? A cama peste deu uma parada. Tchau, tchau, tchau. Mano, não sei se gravou ali atrás, hein? Mano, pode tirar a ação, mano. Os caras quase se matou ali. Acho que até bateu no carro, tá ligado? Mano, não sei se gravou, mena. Tá mais estranho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A cola segura só por milímetros. Qualquer coisa que você bater, já cai o velocímetro. Mas ele tá aqui na mochila, filho. Só que aí fica ruim pra vocês, né, mano? Perde a noção de velocidade. Tem que dar um jeito de prender isso aqui, mano. Você pode bater a perna aqui no quebra. Nenhum a mão, tá ligado? Essa pecinha, ela solta até de trás. É que vocês vão conseguir perceber. Ah, os caras sumiram, mano. Vai mostrar como é que é? Que bom, vai, vai Que bom, que senão ela ficou pra trás Olha isso, os caras pedalam Imagina descer lá desse dono dessa Olha Ah, os caras foram embora Sobrou uns cristal no banco 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 A bola é seguir o fluxo, é só a reta Olha o grato, tem um chavete ali, um turbão Olha o cheio de alto, 10 gramas Olha o cheio de alto, olha o cheio de alto 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 Só um pouco na volta, né? Na volta dá pra pegar aquela rua boa ali Os caras ainda vão voltar ainda? Ainda vão voltar, né? É assim aqui, né? É de guarda, isso tá ligado essa rua aqui O que é isso? Não, 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 não Gente, a luz da... Será que ele vive ou sofreu? Quase... ...não se vai... ...não se vai... ...não se vai... Tô aqui, né? ...não se vai... ...não se vai... E aí Braco, Braco E salto-cabeça, né? Poxa, até o cachorro E aí, chora Poxa, Poxa Poxa, Poxa Poxa, Poxa Ladeira tem que estar sem buraco, né? Poxa 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 Tunel Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha o pulinho da lombada! Olha aí! A lombada! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Onde está? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Outra lombadinha? Ah, essa não é... Essa não dá! Essa não dá! Outra lombada! Beleza lomada! Esse é aí! A CIDADE NO BRASIL 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 10 gramas A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai sentado Vai sentado Bora, menor dano Saudade Saudade Olha como o 4M está envenenado Boa, galera, foi ficar um tempinho ali Nem sabia que tinha essa parte, mano, no bosque maio Obrigada Pode ficar um tempinho ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL